A CIDADE NO BRASIL E aí qual, Marcos? Não, era... Eric tá trabalhando lá pra lojinha ou tá trabalhando pra viagem? Eu já trabalhei um pouquinho pra lojinha, agora eu tô fazendo o planejamento da nossa parada daqui a duas horas Onde a gente vai parar daqui a duas horas? É... Itajimirim Falando os pontos principais, que vai ser o almoço, vai ser em Buerarema Pra gente se encontrar lá Almoço em Buerarema, 131 km Não, eu ri aqui 31 aqui, 157 aqui 157, combinado Ó, então vai dar 290 pra almoço E que horas que a gente vai sair hoje? Agora 8 horas Agora 8 horas? Faltam... Faltam 6 minutos 6 minutos? Dedé, faltam 6 minutos, tá, pra gente sair Falta 6 minutos, pessoal Pode cair aí pra vocês de menino Eu já vou mudar o planejamento, tá O senhor vai ter tirado o torque antes, né Rapaz, na bolsa da prendança que fica na beirada da praia Se não a gente abastece no próximo aqui, vamos? Emílio, vai daí, encosta na pastilha por lá e bate aqui próximo Aí, a pastilha já era, onde é que a gente vai arrumar uma pastilha de Ivo aqui em Tamaraju? Será que tem aqui? Pastilha de Ivo aqui em Tamaraju? Tem, enche tudo, tem caminhão, lona Pô, será que a gente consegue preencher com uma de caminhão? De caminhão não vai dar não, mas tem cara que reforma, eu tenho reformado em casa um baú cheio Quanto roda essa pastilha mais aí, Vitão? 20 mil 20 mil? É, fácil Isso aqui não presta não, não precisa Isso aqui não precisa, não precisa, não precisa, vou tirar porque eu vou guardar a tampa A caminha Eu queria, faz uma poliça pra mim, consegue? Eu faço Faz um desse pra mim Vou encomendar Um velho que não tem Hoje é dezembro de 18 de 2020 Aqui é o Filipec de Nevada Nevada? Ó, o freio tá feito 100%? 100% senhor Tá freando? Tá freando Posso testar a moto? Posso testar a moto, Vitão? Tua conta e risco? Não fui eu que mexi não, foi o André Então vamo Cadê? Não tem afogador, é desse lado aqui ó Precisa de afogador? Onde é que eu achar? Ah, aqui em cima Vamo ver A embreagem tá boa A embreagem tá baixinha A embreagem tá baixinha hã? Ué Ué Se não for agora não vai Frente espringa trabalhando E freio traseiro Ninguém em casa Não tem freio não Travou Travou o freio Destravou Não, tá travado Tá travadinho Tá travado Caraca que dá um beat bar É estilo mesmo Beat bar largão Isso aqui é bom Aquele coroão andando na Califórnia Sem capacete com cigarrão Não cortar essa parte Não pode Não pode O Eric esperou dar nove horas Que a gente tá uma hora atrasado Pra fazer manutenção na moto dele Como o Road Captain Tá excelente Tá excelente Já tá tudo programado Você já pagou a pousada? Já tá pago desde ontem Paguei na entrada Aí pessoal Vocês que não sabem pra que serve Garrafinha Pet serve pra isso É funil Sempre Pessoal E parece chove Mas é tu encanto A aparência é de chove A aparência e funcionamento É de chove Mas é um tu encanto Isso aqui é mais que uma Isso aqui é um tu encanto Diferente Rapaz É o tu encanto Sem frescura É o tu encanto Primeiro Depois de rolar Três horas Na pousada Pela manhã Estamos saindo Às dez Era pra sair às sete Mas tudo bem Aqui está Vista da Pedra Qual o nome? Pedra Esqueci Procura aí no vídeo Da Transamazônica E da Viagem ao Norte Que tem o nome da Pedra Que show de bola Caramba Já quatro ali dentro E aí Já passo pelo acostamento Não que tá vindo o carro lá É Mão dupla no Brasil é assim Sobe e desce Caminhão a vinte por hora E acostamento mais ou menos O Thor não lê as placas Chava Polícia Rodoviária Federal Um quilômetro Polícia Rodoviária Federal Trezentos metros O que ele fez? Meteu aqui na faixa A Quentina Atrapassou todas Essas carretas aí Em frente A Polícia Rodoviária Federal Incrível Ele deve ter visto Esse cone aqui E entrou Na frente Da carreta Lá na frente Não pararam ele Até porque Não tinha ninguém Na pista E eu não tô vendo O carro aí Então Só as mortes Coitado das mortes Abandonadas Todas Todas empoeiradas Tem polícia nenhuma Tem um cara lá dentro Só Pois é Tu não viu a PRF não? O Eric passou Com o Vitão Só que quando ele passou Eu fui olhar o WhatsApp E vi que a moto do Bispo Tá falhando O cilindro traseiro E eles pararam Pra fazer o troubleshoot Então vou tentar Dar uma puxada aqui Alcançar eles E pra gente Mais devagar Vou parar no posto de gasolina E esperar o restante Do point Encontramos o Eric E o Vitão Aqui no posto de gasolina E a gente decidiu Voltar Porque Parece que vai ter que chamar O reboque Twin Can Abriu o bico Cilindro traseiro Vamos lá E vamos saber um pouco mais O que tá acontecendo A gente aproveita E mostra Pra lá Todo mundo junto Mandou eu filmar o pneu Ah Ele faz assim Technique Ah Eles quebraram de frente Pra PRF Muito legal Muito bacana Super adequada A parada Pô Bispo E aí Conta a história aí Queimou a junta Do cabeçote Eu acho Tá igual O carro Quando Solta a vela Você já fez a troca Da vela Já Dianteira E pela traseira Sem coisa Tá sem pressão Tá sem pressão Tá sem pressão Tá sem pressão Não Tá Também né Mas ela tá Ela abriu Vou fazer isso agora Aproveitar né Aproveitar né Vem cá Vai pedir o reboque mesmo Eu já posso começar A depenar tua moto Tô precisando desse tanque aí Aí eu tiro Põe na minha Ou espera o reboque Chegar Pra tirar teu tanque Tá zoando Road captain Já pode começar A depenar a moto dele Eu tava esperando Eu tava esperando Chegar Faz um favor Pra mim Tira tanque Arrame o cabeçote Posso botar o tanque na minha Porra Aí bicho Não pressa o tanque aí Cara Deu uma briga Será que o da merda Não segura Se botar o tanquinho aí Nessa moto Segura nem aceita Se tivesse tanquinho Vai 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 Olha o cheiro de gasolina É Tá vazando aqui não Aqui Tá vendo aqui Tá vazando pra lá Tá vazando aqui É isso aí mesmo Tá acertou Minha problema De cilindro não É só a junta É só apertar Essa porra aí É só apertar Vai 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 É só a junta 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 É só a junta